Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Neuroau. Eu sou Andréa de Paiva e o tema do vídeo de hoje é neuroarquitetura e design biofílico. No nosso último vídeo nós falamos sobre biofilia e sobre como a ausência de natureza na nossa vida pode gerar impactos negativos no nosso organismo. Mas qual a melhor estratégia para trazer a natureza para dentro dos nossos edifícios, já que nós passamos cerca de 90% do nosso tempo em espaços internos? A resposta mais simples é trazer mais plantas para os ambientes, mas será que essa é a única opção? Segundo Stephen Keller e Elizabeth Calabrese, dois pioneiros na área, o design biofílico busca mais do que apenas trazer elementos da natureza para dentro dos edifícios. Ele busca criar um bom habitar para as pessoas, espaços que ajudem a promover o bem-estar e a saúde mental e física. Keller e Calabrese propõem três tipos de experiência do design biofílico. Tipo 1, experiência direta da natureza, luz natural, ar puro através de uma ventilação adequada e o uso de elementos da natureza, como água, fogo e, claro, plantas. Também fazem parte das experiências diretas da natureza, a presença de animais e a percepção do clima e da paisagem através da vista de uma janela, por exemplo. Assim, soluções como paredes verdes, jardins internos, espelhos d'água e fontes, além de aberturas para entrada de luz natural e ventilação, são exemplos de experiência direta da natureza. Além disso, a gente pode usar algumas estratégias para melhorar ou então aumentar a experiência direta da natureza, como uma boa organização do layout valorizando a vista para janelas, a escolha de cores que ajudem a difundir a luz do dia e até mesmo o uso de espelhos para multiplicar a vista de uma paisagem ou de um jardim. Tipo 2, experiências indiretas da natureza. Talvez o seu projeto não tenha orçamento ou espaço para a criação de um jardim interno ou uma parede verde. Ou então, talvez ele esteja no meio da cidade e a vista da janela dê para um prédio vizinho. Não se desanime. As experiências indiretas da natureza permitem que a gente encontre soluções mais simples, mas que ainda assim contribuam para essa aproximação com a natureza. Por exemplo, imagens da natureza como pinturas e fotografias e plantas artificiais também contribuem para a criação de espaços mais agradáveis e que gerem impactos positivos no nosso organismo. Isso porque mesmo sabendo que estamos olhando para algo artificial, alguns circuitos neuronais mais primitivos do nosso cérebro não tiveram tempo evolutivo para aprender a diferenciar uma reprodução da realidade do que é real de fato. Mas claro, olhar para uma foto ou para uma planta falsa nunca vai ser uma experiência tão rica sensorialmente como estar em contato com a natureza. Por isso, sempre que possível, o ideal é tentar aumentar as experiências diretas da natureza. Outras estratégias da experiência indireta da natureza são o uso de materiais naturais, como o piso de madeira, cores, formas e padrões inspirados na natureza e a simulação da luz natural. Todo o conjunto do ambiente deve ser pensado de modo a criar a sensação de natureza, buscando a sua riqueza sensorial e as suas transformações com o passar do tempo, como a mudança de luz ao longo do dia. Tipo 3, experiência do lugar. Quando estamos em meio à natureza, a nossa experiência não se resume a elementos pontuais e sim ao conjunto de todos os elementos presentes. Por isso, além da experiência direta e indireta da natureza, a combinação de características gerais do projeto também é importante. Ambientes que combinem espaços mais amplos de perspectiva com espaços mais isolados e de refúgio, integração das partes com o todo, complexidade sensorial organizada e conexão ecológica e cultural com o local onde o projeto se insere. Segundo o arquiteto paisagista escocês Jan McHarg, a questão não é colocar a natureza como um cenário para melhorar cidades e edifícios, e sim a necessidade de manter a natureza como fonte de vida, de ensinamento e de significado. No fundo, sabendo da importância e dos benefícios de uma vida mais integrada com a natureza, o design biofílico busca criar habitats melhores, ambientes que gerem uma atmosfera geral muito próxima daquela que vivenciamos quando estamos em meio à natureza, espaços integrados que respeitem o nosso corpo e o nosso funcionamento. Como o assunto de hoje foi design biofílico, para quem quiser saber mais sobre esse tema, a gente recomenda acompanhar o trabalho da arquiteta Bia Raffaele no Instagram design biofílico. E por hoje é isso, a gente fica por aqui, e se você quiser saber mais sobre neuroarquitetura, não se esqueça de acessar o nosso site neuroau.com, se inscrever aqui no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. E se tiver uma dúvida ou sugestão, deixa um comentário aqui pra gente. Valeu e até a próxima! Tchau! Abertura